Olá, quinta-feira, 13 de janeiro de 2022, eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias. A gente começa essa edição falando de uma lei aprovada aqui na Casa Legislativa que cria a campanha de conscientização sobre o câncer infantil. Maria Vitória nasceu em abril de 2017 e foi diagnosticada com uma anomalia nos rins e meses depois com um tumor benigno e um maligno. Ela chegou a ficar 20 dias na UTI, onde teve início a quimioterapia. Hoje, Maria está com 4 anos e tem uma rotina de vida normal. E eles já diagnosticaram ela, assim que ela nasceu, com hidronefrose. Até os 11 meses ela ficou tratando hidronefrose. O câncer infantil juvenil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Por isso, é sempre importante que a família esteja atenta aos sintomas para que seja feito um diagnóstico precoce. Uma lei aprovada na Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes serve para conscientizar a população carioca sobre os sintomas de câncer em crianças e adolescentes e facilitar o diagnóstico da doença o mais breve possível, podendo, dessa forma, reduzir o número de vítimas fatais. A campanha de conscientização será exibida em todos os meios de comunicação disponíveis pela Prefeitura do município e divulgada principalmente nos hospitais e estabelecimentos de saúde pública e privada da cidade. A lei é de autoria do vereador doutor Carlos Eduardo e tem a coautoria de outros vereadores. No mundo todo, 200 mil crianças são diagnosticadas todos os anos com câncer. Essa lei visa chamar a atenção de pais e mães sobre sintomas e sinais que podem ser observados para que o diagnóstico seja feito rapidamente. Nesse caso, quanto mais rápido se fizer o diagnóstico do câncer infantil, maior a chance dessas crianças sobreviverem. Nós precisamos agora, depois de a lei sancionada, precisamos fazer com que essa campanha aconteça em todos os campos do Rio de Janeiro. Campanha de conscientização sobre o tratamento do câncer infantil. Campanha importantíssima, fundamental para a saúde de nossas crianças. E aí Obrigado.